Eita, eu tô sem ideia pra vídeo hoje, o que é que eu posto hoje, pelo amor de Deus Quer saber? Eu acho que eu vou mandar pro inscrito meu aqui Vamos ver o que é que ele vai responder, né? JBL! O que é que tem a... o que é que eu vou fazer com... Pera aí, JBL, JBL... Ah, já sei, tive uma ideia, é isso mesmo que eu vou fazer Então galera, no vídeo de hoje eu vou provar pra vocês Que o Eco Eco Supremo, ele tá num patamar Ou melhor, ele pode estar em outro patamar, tá pico-flamengo Do gigante supremo, sim O maluco é brabo! Vou mostrar pra vocês enquanto esse alien é poderoso Duvida? Então deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Mas claro galera, vamos falar aqui que todos os supremos são poderosos sim Levando em conta aí que o que? Um exemplo, em A Grande História, o Fogo Fato, ele tava sofrendo lá pra derrotar aquela planta alienígena Aí foi só virar o Fogo Fato Supremo, jogou uns bombinhas lá, pronto, tchau, derrotou, entendeu? Porque isso faz lógica, por causa que os supremos são evoluções de milhões de anos teóricas, entendeu? É muito tempo o bicho lá sofrendo milhões de anos de dor E graças a essa dor eles conseguem ficar mais fortes, entendeu? É uma parada que tem carga emocional E isso faz eles ficarem B10 Porque eles aprendem a superar as dores Superar o medo, o obstáculo, entendeu? Então é toda essa vibe que ajuda eles a serem tão opês assim Mas vamos lá Eco Eco Supremo Quais são os feitos que provam ele ser tão poderoso assim? Primeiramente vamos contar aí com a força O Eco Eco normal Ele conseguiu levantar uma nave Usando apenas nove clones Então o Eco Eco Supremo Ele ganha uma força ainda maior Já que em Mapa do Infinito Ele junto com o Kevin Tá lá aguentando, né? Segurando uma barreira bastante pesada E assim, eu sei que ele não é tão forte Quanto o Quatro Braços O Enormoussor e o Enormoussor Supremo Mas é uma força muito boa Porque pra vocês terem noção O Quatro Braços Ele tava lá se esforçando Tava lá num esforço muito grande Pra manter aquela barreira aberta, né? Só depois que ele teve um ano E conseguiu levantar melhor Com mais facilidade Mas o Eco Eco Supremo Ele mostrou assim Ter uma força bastante poderosa, né? E também ele tem uma resistência muito boa Já que em A Namorada Perfeita A Helena Ela lançou o Eco Eco pra muito longe E mesmo assim ele aguentou O impacto, né? Ele não sofreu muito com o impacto Então ele tem uma resistência muito boa Mas é claro, vamos falar aí Da lógica dos seus discos, né? Que é uma vibe bastante legal De se comentar Porque muita gente Acha que o Eco Eco Supremo É um alien que não tem lógica Esse negócio dele ter disco Sônico, essas coisas Mas, galera Os discos são uma vibe Muito poderosa dele Porque o som do Eco Eco Supremo É muito forte Vimos aí Em Sacrifício Supremo O Eco Eco Supremo sapiente Sem usar os discos Só com o som dele normal Conseguiu quebrar o Diamante E o Diamante, né? A gente sabe que ele é um ser baseado em silício Que tem muita resistência Mesmo assim ele foi quebrado E em poder absoluto O Eco Eco Supremo Ele tava fazendo lá Umas barreiras com o som Pra defender os trajetos de diamante Que o Kevin Supremo tava usando Então imagina aí O som Quebrar em segundos Vários trajetos de material Feito de silício Simultaneamente, galera Então é muito poderoso mesmo E com os discos Ele pode fazer muito mais Já que como você já sabe Eles podem se multiplicar E graças a isso Chegamos aí A tática dos ninjas Do Eco Eco Supremo Mas vamos falar sobre isso Mais além Vamos primeiro Alguns outros pontos Como por exemplo O Eco Eco Supremo Com o seu som Ele conseguiu parar uma explosão Então dá pra ver Que ele tem uma força Muito potente Esse som dele Ele conseguiu lá Parar uma explosão O Eco Eco Supremo Também pode voar Em uma velocidade muito boa E é que ela sobreviver No vácuo do espaço Então ele pode fazer Desse tanto de coisa E ainda tem mais Graças a multiplicação Dos discos dele Consegue fazer aí A tática dos ninjas O Finn Sônico Que galera O Finn Sônico Foi capaz de derrotar O Kevin O Kevin Supremo Que já tem absorvido O Agregor O Agregor Ele conseguiu resistir A vários golpes lá Do Enorme Ossário Ficar de boa E o Kevin Ele além de ter absorvido O Agregor Ele absorvou O Super Omnitrix E várias outras pessoas E ele tava muito poderoso E só com um Finsônico O Eco Eco Supremo Conseguiu derrotar ele Então tá vendo aí Como o Eco Eco Supremo Tá em um patamar Tá em outro patamar mesmo Mas não para por aí O Finn Sônico Pode ser aí Uma tática bastante poderosa Mas não é o golpe Mais poderoso Do Eco Eco Supremo É o quê? Sim Você pode estar Muito surpreso sobre isso Mas calma Mas não é O poder do Eco Eco Colonar o corpo Que foi uma coisa Que o Derek falou Não é isso Que é a tática mais poderosa É um Finn Sônico Só que mais poderoso Porque assim Se os discos Do Eco Eco Supremo Podem se clonar Então imagina aí Se ele tivesse clonado mais E tivesse feito Uma barreira Só que só de disco Entendeu? Como se tivesse feito Uma redoma Só de disco Só de disco Então se Só aqueles discos lá Que ele usou Não foram muitos Ele conseguiu derrotar o Kevin Então com mais discos Ele poderia até mesmo Matar o Kevin Só ali Só com um som Entendeu? Os discos Eles também foram capazes De destruir um tanque De guerra em segundos Tá ligado? Não é qualquer tanque É um tanque de guerra Ele tem muita resistência E só com dois discos O Eco Eco Supremo Conseguiu destruir ele Em poucos segundos Então imagina aí Com quatro discos Seria em milissegundos Com seis discos Seria na velocidade Que a gente nem conseguiria ver Então tá vendo É muito poder mesmo Pra um alien só E poderia ter muito mais Responder que isso Se não fosse pelo Maldito Super Omnitrix Que fez um bug aí Que fez com que O Eco Eco Supremo Não pudesse clonar o corpo Imagina Ele já é muito poderoso Só clonando os discos Então imagina Se ele clonasse o corpo Se ele fizesse lá Mais dois Virasse três Aí os três Fizessem cada um Finsônico Cara ia fazer um estrago Muito mais Muito grande mesmo No Kevin Supremo E qualquer inimiga aí Que ele tivesse Seria praticamente Imbatível Um Supremo imbatível Você é o bichão mesmo Muito obrigado Falando em ser Um Supremo imbatível Vamos aí A um ponto bem interessante Que é o que Eco Eco Supremo Verso Gigante Supremo Vai um mini destruição De aliens Quem venceria Assim Levando em conta Que o Eco Eco Supremo Ele pode voar Eu sei que o Gigante Supremo Também pode Mas como ele é um C gigante Aí ele dá com Um C menorzinho que ele Ele teria muita mobilidade Voando Então ele teria que Ficar no chão mesmo Então levando em conta Que o Eco Eco normal Ele consegue fazer A barreira de som O Eco Eco Supremo Ele tem um som Muito mais poderoso Então ele poderia fazer Usar os discos dele Para fazer uma barreira Para resistir aos golpes Lá do Gigante Supremo Daí ele chegava Bem pertinho Assim do Gigante Supremo Usava um Finsônico E morreu Já que o Gigante Supremo Ele perdeu Para uma chuva ácida Então ele perderia sim Para um Finsônico Mas é claro Eu não estou querendo ser Aquele apelão Fanboy Não Porque o Gigante Supremo Poderia sim Derrotar o Eco Eco Supremo Depende da situação Se o Gigante Supremo Usasse lá Um Raio Cósmico Para destruir o Eco Eco Supremo Logo Então ele poderia sim Então depende da situação O Gigante Supremo Poderia sim Derrotar o Eco Eco Supremo Mas isso aqui Foi mais para vocês verem O tanto de apelosidade E o tanto de poder Que mostra que o Eco 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 Supremo É o Supremo mais poderoso Então esse foi o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado Comenta aí se vocês concordam Comenta aí se o Eco 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 Supremo É realmente o Supremo mais poderoso Comenta aí o que vocês acham disso Então deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa o sininho Falou e tchau E aí